Carro comprado em sinistro, se vale a pena ou não, se você está pensando em comprar esse carro aí. S Viana, me conta, quero comprar um carrinho mais barato, não tenho a grana suficiente, quero aproveitar aí os leilões de carro, quero participar desse leilão e eu quero poder comprar um carrinho para rodar um tempo depois de eu poder me comprar do jeito que eu quero. Mas dá dica pra gente. O carro comprado em leilão, recuperado, que foi sinistrado, vou falar de sinistro, vou falar carro que tomava de banco, não, carro sinistrado, vale a pena? Primeira dica, não compre carro pela internet, infelizmente não faça isso. Tem os aproveitadores e os golpes de leilão que você entra, os caras fazem de uma forma tão bem feita que depois eu vou fazer um vídeo falando sobre os golpes que tem de leilão. Que os caras criam e você entra pensando que é realmente o leilão e não é o leilão. E você dá o dinheiro pra quadrinho. Mas vou voltar aqui falando sobre o sinistro, o carro de sinistro. Você está comprando aí, quer comprar um carro? O Prisma, 2017, um carro desse custo de média de quanto? 60, 65 mil reais. Vou botar aqui o Prisma automático LTZ, tá? E você viu no leilão lá por 35 mil reais. A diferença de 25 mil reais, aí você vai ver o carro. Chegando lá, teve pequena batida, certo? Tem que arrumar o carro, geralmente tem que colocar pneu, porque os carros que chegam, realmente os caras arrancam o pneu do carro. Raro você encontrar um carro desse com os pneus novos, mas tem também. Fazer uma perícia no carro e pagar esse carro. Agora, o chato, você não pode andar no carro, o carro geralmente está sem combustível, eles não permitem que você anda. O carro fica naquele lugar ali, você não pode nada. Só ver o carro, dar uma olhada no carro, no local que estão os carros e dar seu lance. O problema está se, de repente, essa mágica que você tem de 20 mil reais, você consegue ajeitar o carro da forma correta? Por exemplo, painel de um carro. Mota que você comprou um carro lá no leilão, está com o painel estourado porque o airbag estourou. Será que você consegue recuperar e comprar um painel desse carro aí? Ou tem que andar com o painel do carro que está estourado? Aí você corta ali o airbag, deixa aqueles buracos feios, manda tampar aqueles buracos e andar no carro. Será que vale a pena? Aí você tem que analisar. Porque quando os caras arrematam o carro desse leilão, eles levam o carro para preparar. Gastam uma grana, eles têm oficina própria para isso, ou parceiro que faz serviço. Eles sabem onde comprar as peças, eles já têm os fornecedores, eles sabem onde comprar cada item do carro. Então os caras têm já as parcerias formadas. Então ele compra o carro e já sabe quem tem cada peça. Às vezes, nas fotos mesmo, ele já sabe que precisa de certo item. Ele já corta antes de dar o lance, saber se as pessoas a qual o parceiro dele tem essa peça. Ah, eu quero uma peça tal, ele já vê. Ou de repente na descrição dizendo que o carro tem de problema. Ele liga para os parceiros e pega essas informações, valores, para ele ter uma base, que na hora que ele for dar o lance, vale a pena ou não. Então os caras que vivem de leilão, os caras sabem o que dá o lance certo e o que rematar. Agora você, que não tem conhecimento nenhum, será que se você chegar no leilão, você vai conseguir rematar da forma correta? Será que esse carro, quando você tirar de lá e o compressor de repente original não seja do carro, você consegue comprar um compressor no mercado aí num preço bom? Ou você teria que comprar um compressor direto numa auto peça? Porque os caras compram compressores de mil reais, de quinhentos reais, de setecentos reais, mas você não consegue comprar? Você cai no compressor de dois mil, dois mil e quinhentos, três mil, depende do carro. Pneus, os caras sabem comprar? Tem as fontes onde compram os pneus? Você tem as fontes onde compra os pneus? Os caras compram pneus muito baratos, eles compram até pneu usado, semi novo. Você não sabe onde comprar. Então os caras que mexem com leilão, eles já têm tudo certo. Eles já sabem cada um que mexe com cada coisa. O cara mexe com farol, outro mexe com pneu, outro mexe com roda de liga leve, outro mexe com compressor, outro mexe com para-brisa, outro mexe com vidros. Eles compram até vidros também, vidros usados. E aí a empresa vai lá e faz remarcação de novo desse vidro. Tem tudo sem imaginar. De tudo tem lá. Agora tem que saber comprar. Você pode estar comprando um carro também, de repente amanhã, você colocar o vidro no seu carro, tem lá que tem um vidro roubado? Colocando uma peça roubada? Então, gente, entrar nessa área aqui de comprar carro de leilão sinistro, é assim, é uma salada. Você percebe que eu estou falando várias coisas ao mesmo tempo aqui? É uma salada. Você tem que se especializar na área para comprar um carro. Um. Não é para revender. Um carro. Eu tive agora um parceiro, e lá tem o Yaris, na empresa de câmbio. O que os caras fizeram? Tiraram o câmbio do carro. O carro entrou para leilão. Só o carro não houve batida. É tipo o carro que foi roubado. O carro estava lá, foi arrematado o carro. Porque ele entra como sinistro, galera. Sinistro não quer dizer só carro batido. Sinistro, pequena monta. É o carro roubado. Então, esse cara arrematou esse carro, porém o câmbio travado. Levou para a empresa de câmbio. Chegando lá, descobriu que o câmbio desse carro não era do carro. Os caras lá mesmo, na empresa de leilão, ou até mesmo quando o cara vai entregar o carro, no caso do ex, é que era roubado. Tudo bem. Mas, de repente, até quando roubaram o carro, o cara que roubou o carro, roubou para roubar o câmbio. Está aí. Está aí que eu não pensei nisso aí. O cara roubou o carro para roubar o câmbio. Depois abandonou o carro com outro câmbio no lugar. Ou, de repente, o carro sem câmbio mesmo. Pode acontecer. Só que esse cara que arrematou o carro com o câmbio, o câmbio não era do carro. O câmbio que estava lá era um câmbio batido. Tinha sido batido, mas como batido? Como é que ele bate lateral e o carro não tem nada mexido na parte lateral? Para ele chegar a um impacto no câmbio, onde foi o impacto, o carro teria que ser batido de frente. Não tinha como. O local que foi o impacto nesse câmbio, onde quebrou o câmbio. Resultado, o cara arrematou o carro no leilão que o câmbio não era do carro. Quanto, Edson? 15 mil reais. Então, para você entrar nesse mercado de comprar carro direto do leilão, você precisaria de um treinamento, de um curso de alguém que mexa com o leilão e você entrar para comprar. Ah, se você não souber, você leva cada problema para casa. Tem as bênçãos? Tem. Tem carro bom. Tem muito carro bom no leilão. Mas tem muita porcaria que você não sabe comprar. E quando você for somar no final as contas, você achando que está fazendo economia, que você não pode pagar um carro melhor e pode pagar o de leilão, no final você vai pagar o preço do carro lá fora. Eu já vi diversas pessoas fazendo esses comentários. Edson, comprei e me arrependi. No final eu gastei mais se eu fosse comprar um carro lá fora. Sem falar que amanhã quando você for vender esse carro, você tem que vender com uma depreciação de mercado. Porque dá problema de justiça. Você está omitindo informação. O cara pode entrar na justiça contra você. E quando você for vender, você não pode vender o preço que o mercado é vendido e dizer que o carro é de sinistro. O carro é recuperado em sinistro. Mas no sinistro tem várias. Pequena monta, média monta, grande monta. Certo? E aí você tem que vender com esse preço lá embaixo. Por isso que você tem que analisar todo esse custo. O custo de compra, o custo para você montar o carro, para deixar pronto e usar o carro. E depois vender lá embaixo. Não é pagar R$30 e vender por R$60. Não. Pagar R$30, gastar R$10, ficar por R$40 e você vender por R$50. Aí dá certo. Faça esses comentários sobre carro de leilão. Agora, tem muita gente que deu certo. Que tem sorte. Que é da área. Que é preparado. Muitos vão falar aqui que é da área. Quando eu falo de leilão aqui, vem uma galera falar comigo. Eu lembro muito bem de um colega que ele comprou uma L200, Triton. Preje de mercado na Triton, na época, que ele comprou o carro dele, R$100 mil. Ele rematou esse carro no leilão por R$60 mil. Aí ele foi, gastou, se não me engano, R$10 mil no carro. Foi R$10 mil, foi R$12 mil no carro. O carro ficou por R$70 mil. O carro valia sempre esse mercado. Ele ia usar o carro, depois ia vender por R$80 mil. R$85 mil. Deixava a margem ali. Para ele, ainda deixava a margem para ele, ele vendia o carro barato. E ele usava o carro. Ele não ia desembolsar R$100 mil. Desembolsou um valor menor. Comprou um carro. Tem essas situações, existe muito. Mas aí você tem que saber comprar esse carro de leilão. É igual aqui fora, gente. É comprar um carro para uso. Quantas pessoas saem para comprar um carro bom, que está anunciado como extra, como carro maravilhoso, e chega depois e compra o carro que é de aplicativo. O carro cheio de problema. O cara comprando aqui no mercado, aqui fora. É assim, imagina comprar um carro de leilão. Então eu estou passando para vocês aqui essa informação que existe dois caminhos. Você pode quebrar a cara e se arrepender. como você pode ter sorte. Eu não compro carro de leilão, não quero conversa com carro de leilão e vocês não me perguntem nada de leilão. Porque eu falo bem claro, eu não gosto nem quero. Meu trabalho é trabalhar com um carro prontinho, um carro real, verdadeiro, que vem de uma história. Nada é carro de leilão, de sinistro, nem conversa quero. Aqui é para vocês entenderem. Daqui para vocês, para frente. Eu estou dando essa explicação para vocês, vocês entenderem se vale a pena ou não. aí você faz julgamento e toma as suas decisões. Porque de repente você tem essa dúvida grande sobre carro de leilão, tem um monte de coisa, um monte de informação. Começa pelo golpe, né? Já começa pelo golpe. E aí, tem esse processo para você fazer. Ah, se eu pego o carro de imediato de leilão, você não pega. Você paga e tem um processo de tempo. Vai vir caso de passar três meses para você conseguir receber a documentação do carro. Você entrega o carro, mas a documentação ainda você tem que fazer o restante, o processo. Então, tem várias informações. É bom você procurar site especializado em leilão, entender como é que funciona para amanhã você não se arrepender. Você já tem minha informação. Falta agora daqui para frente você dar continuidade para o seu trabalho. Tá bom? Te conto no próximo vídeo. Valeu!